E aí pessoal, beleza? Michael Naira trazendo mais um vídeo para o nosso canal, e dessa vez é o Young Justiça Legado. Vamos começar a dar uma conferida nesse jogo aí, vamos ver se é um jogo bacana. Galera, vou pedir a vocês que forem inscritos no canal e que gostem do canal, entendeu? Que dê aquele joinha no vídeo, galera, entendeu? Joinha no vídeo, e se você não for inscrito no canal, não perca mais tempo, né galera? Se inscreva no vídeo aí, entendeu? Ative o sininho para receber notificação de quando terá novos vídeos, beleza? Deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos, vamos junto, vamos lá. Vamos lá jogar, modo normal, modo difícil, primeiramente eu vou mexer aqui em opções, vou a opção áudio, vou baixar um pouco a música, vou baixar um pouco do cinemático também, efeitos eu boto um pouco alto. Pronto, câmera, vamos deixar a câmera como tá, porque eu não sei qual é a... Continuar, é uma coisa, né? Eu sempre tento executar o jogo pela primeira vez, para ter a impressão que vocês teriam colocar o jogo na bandeja, ou baixar o jogo na live, ou da PSN, entendeu? Vamos lá. Bem, temos aqui acesso a um herói, beleza, podemos trocar. Eu queria a menina, pô. Vamos lá, aceitei a missão ali, vambora. Vamos lá, temos dois caras, uma menina, esquadrão alfa, pô, velho, eu vou trocar, mas vou botar... Pô, eu botei a garota. Pô, essa aqui é a menina? Selecionar, aceitar, vambora. Vou escolher essa equipe aí, vamos ver se essa equipe é bacana. Bem, beleza, tá tranquilo. Superboy e esquadrão alfa, são o último ano carregado por inimigos. É, dá pra perceber que é uma cópia aí, galera, barata da Liga da Justiça, mano. Não tem nem como falar aqui não, ó. Temos ali o arqueiro verde, que seria essa menina aí, né? Temos o Flash aí, que é esse cara aí todo de milinguido. Essa perninha de Sabiá. Vamos continuar aí, galera, vamos dar uma olhada no jogo aí, que o intuito é mostrar o game, né, galera. Vamos parar de criticar as coisas, o mal é o que a gente fica criticando muito. Vamos dar uma olhada primeiro no jogo aí, ver qual é a proposta da desenvolvedora ao trazer esse game, né. Se foi uma boa ideia ou se jogaram dinheiro fora. Vambora. Claro, galera, que é o seguinte, quando você tá com muito dinheiro, tu compra a Liga da Justiça. Se você tiver com pouco dinheiro, tu compra o genérico, entendeu? A parada que eu tô querendo dizer. Tá com muito dinheiro, compra a Liga da Justiça. Tá com pouco dinheiro, compra o genérico da Liga da Justiça, vai se divertir do mesmo jeito, tá vendo? Pra movimentar, vambora. Bem, a câmera é fixa no topo dos personagens. Posso golpear com ela. O A é pra soltar, o B é pra dar uma espécie de rolamento. Posso trocar de personagem. Ah, isso aqui é o Flash cansado. Tu vê que ele quase, mas ele para, ó. É o genérico do Flash, entendeu? Ué, pensei que era aquele cara do Naruto, mana. Qual é o vilão que fica esperando os heróis chegarem, né, e conversa ainda? O vilão vai explodir os heróis, mana, pela lógica, né. Não deixe eles escapar! Ha! Admito! Você nunca teve que fazer muito tempo. A Liga da Justiça, do céu! Não deixe eles escapar! Não deixe eles escapar! A Liga da Justiça, do céu! A Liga da Justiça, do céu! Não deixe eles escapar! Manchal, não deixe eles escapar! Não deixe-os acertar! Os caras estão aqui, mas os caras não oferecem desafio, entendeu? Tu vê que eu bato, bato, mas eu não apanho nenhuma vez, mano Vou usar a menina Ué, usar a menina que é a menina mais bonita Vem, vamos continuar o caminho aí, né? Temos umas caixas que dá pra quebrar Não dá nem pra quebrar as caixas Eu gosto de game que quebra caixa Ah, porque eu gosto de quebrar caixa, vai saber Tá parecendo, sabe o que? A subida Esse cenário aqui, mané Só que ao contrário, quando tu sobe por aqui Tá parecendo as 12 casas dos cavaleiros odios Quando tu vai subindo aqui os pilares, tá vendo? Dá pra ver uma montagem de cenário ali, ó Se tu olhar ali, ó No canto inferior esquerdo, tem uma linha Uma linha ali de montagem de cenário Que eu acho que ficou bizarro, mano Olha lá Bem ali, tá dando pra ver a linha Na água, tô falando na água Olha lá, ó Achei que ficou bizarro aquela montagem ali, galera Sinceramente, acho que Mesmo sendo um jogo assim simples A galera tem que ter um capricho no jogo Deixar aquela linha aparecendo ali Essa água, por exemplo Essa água tá diferente, ó Essa água tá diferente daquela Essa aqui tá parecendo óleo, mano Óleo escorrendo ali Tudo bem Bora Galera, isso aqui, lembrando, é o genérico, galera Da Liga da Justiça Se você estiver com pouca grana Ah, Michael, tô com pouca grana Não tô querendo comprar o Liga da Justiça Mano, compra esse aqui Baratinho, entendeu? Tem uns heróizinhos também Tem um genérico dos heróis aí Não deixe eles escapar Não deixe eles escapar Esquisito, mano Ah, posso pegar Nossa, que menina forte, hein Apesar de ser genérica É forte, mano Nossa, temos uma imagem Não deixe ele Vamos tentar chegar perto Vamos continuar aqui O caminho aqui Vamos rotacionar a câmera Para achar o ângulo especial O ângulo Melhor ângulo Temos alguma coisa aqui em cima Adjetivo atingido Quer dizer, encontramos Bem, a gente anda, 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 anda Não acha o que fazer Nossa, a bundinha quadrada da menina Coitada, tem que tomar uns Anabolizantes no traseiro Para dar um volume, né Encontramos mais um bando de Páspalho Vou quebrar primeiro das armas Galera, no jogo de porradaria O truque sempre é Quebrar os caras que estão usando arma Por um motivo, óbvio, né Quem tá usando arma Tá te acertando de longe, né Tá te acertando de longe Então Vou tentar ignorar esses caras Vou tentar ir embora Ver se dá E dá pra ignorar os caras Quer dizer, o jogo nem te trava, mano Subi de nível Caraca, agora tem um Sparrow Angel vermelho aqui, ó Pô, é Deadpool Será que é o Deadpool? A cópia do Deadpool Deve ser a cópia do Deadpool também, mano Nossa, mano A música é muito enjoada, velho, ó Galera, é por isso que na maioria dos jogos Eu venho aqui na opção de música, ó Acabou Meu ouvido não é pinico não, mano Os efeitos sonodos também são muito repetitivos Os diálogos eu nem sei Porque estão falando em inglês, né Olha lá, tem uns Deadpool aqui Vou até ignorar eles, velho Ignorar eles Ó, tô ignorando eles, ó O certo é não deixar eu passar, né Então, aí descobri um novo jeito de passar o jogo Sem precisar matar eles, ó Pronto, passei de fase Foi simples Ela ganha experiência Nível Nível 2 Nível completo Isso aí, galera Passei de fase, ó Sem esquentar a cabeça, mano Olha lá Parece que tem mais alguns personagens pra liberar também Selecionar aqui mais um Temos alguns personagens Eu prefiro colocar só personagens femininos, galera Sinceramente Temos 2 personagens femininos e 3 masculinos Isso aqui deve ser o Olha lá Parece o Eu vou dar uma jogada, cara Parece o Vamos dizer, o genérico do Batman Vamos dizer assim Genérico do Batman Engraçado, isso me lembra do Rio de Janeiro, ó Me lembra Não tô falando que é o Rio de Janeiro Vocês tão Pô Tô falando que lembra Vocês tão Cadê o genérico do Batman O Batman O Batman não vê Galera, vamos fechando um vídeo por aqui Muito obrigado por assistir Deixa o like no vídeo aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau